Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar como remover aquele ruído incômodo dos seus áudios de uma forma simples e fácil. O programa que vamos utilizar é o Audacity. Já estou com ele aberto aqui e vamos começar. Vamos ir aqui no menu arquivo, abrir, para a gente estar importando o áudio que a gente quer remover o ruído. Está aqui o meu áudio, vou abrir. Essa janelinha que aparece, perceba que ele te dá duas opções aqui. Realizar uma cópia do arquivo ou ler diretamente o arquivo na fonte. Eu aconselho deixar realizar uma cópia para não manipular o arquivo original. Vamos clicar aqui em OK. Ele já vai abrir aqui o áudio e perceba que esse meu áudio aqui está com bastante ruído. Essa área que vocês estão vendo aqui é tudo ruído. E primeiro, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui no programa é mostrar para ele o que é ruído no meu áudio. Então vou selecionar uma parte que só tenha ruído. Vou vir aqui no menu efeitos. Vou procurar aqui redução de ruídos. E aqui tem um botão que tem obter perfil do ruído. Vou clicar nele para que o programa possa identificar o que é ruído no meu áudio. Agora que já identificamos o ruído, podemos agora removê-lo. Eu vou ter que selecionar agora o áudio completo. Eu posso vir aqui em selecionar todos ou simplesmente usar o CTRL A para selecionar todo o áudio. Venho aqui novamente em efeito, redução de ruído. E agora, aqui na minha janela, já está habilitado aqui o botão OK para me remover o ruído. Aqui tem algumas opções, se vocês quiserem estar mexendo. Mas para mim essas configurações estão legais. Vou clicar aqui em OK. E o Audacity já vai remover o ruído do meu áudio. Visualmente, você já consegue notar uma grande diferença. E olha que eu gravei esse áudio com o máximo de ruído que eu consegui. Agora, nós podemos salvar esse áudio. Vamos vir aqui no menu Arquivo, Exportar. E você escolhe aqui o formato que você quer exportar. Eu vou escolher aqui Exportar como Wave. E vou lá salvar. Dar um nome aqui para o arquivo. E salvar. Ele vai me apresentar essa janela aqui, que são os metadados do áudio. Se você quiser estar preenchendo, informando o nome de artista, nome de faixa, e entre outras aqui, você pode estar informando. Vou dar um OK aqui. Ele vai exportar o meu áudio, já sem os ruídos. E está aqui na minha pasta. O áudio original e o áudio após a remoção do ruído. Agora, para finalizar, galera, eu abri os dois arquivos aqui no Camtasia e vou comparar eles aqui com vocês. Visualmente, você já nota a diferença dos dois áudios. Esse aqui é o áudio com ruído e esse aqui é o áudio com a remoção do ruído. Vou colocar para reproduzir aqui a parte do ruído, só para vocês notarem a diferença. Lembrando que esse áudio eu gravei com o máximo de ruído que eu consegui. Vou dar play aqui. Esse é o áudio com ruído. E agora o mesmo perigo aqui com a remoção de ruídos. Bem diferente, né? O Audacity é muito eficaz nessa questão da remoção de ruídos e áudio. E, particularmente, eu uso ele nas minhas gravações, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.